Fala aí rapaziada que acompanha o canal, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo. Meus queridos, vamos seguir aqui logo pra uma caosinha de invade que a rapaziada deu. Estou usando contenção, certo? Contenção... Acho que é contenção pelo menos. É um negócio lá quando você tira o aparelho, aquele ferrinho que fica pela frente dos dentes, cara. Eu não sei, não tenho bem certeza, mas eu acho que é contenção. E a minha voz está estranha. Na verdade não é a voz, né? A voz está normal, o problema é a pronúncia de algumas palavras. Ela sai meio... Ela sai meio assim, entendeu? Se eu falar tipo normal... Normal. Se eu falar normal... Nossa, velho. Normal. Estou tentando falar normal, mas tenho que me acostumar agora a usar basicamente outro ferrinho nos dentes. E é isso que eu estou fazendo, tá? Então, cara, vai evitar comentários aí perguntando, cara, você está drogado, eu não vejo, mano. Vou falar assim agora também, mano. Vou falar assim agora com vocês. Vocês deixam o like no vídeo aí, mano. Estamos tentando descobrir os inimigos dentro da nossa selva. Dar uma olhada aí em todos os matos. Ó! Ó! Mas é isso, pessoal. Então, enfim, espero de coração que vocês gostem aí do videozão, certo? E é isso, cara. Minha chapzinha de hoje vai ser de Mastery vs Kha'Zix. Estou fazendo rotação um pouco diferente devido a tudo que aconteceu aqui no começo do jogo, certo? O correto, rapaziada, não é fazer rotação de baixo pra cima. Cara, sempre que der, velho, tem que tentar agancar a rapaziada do bot, porque vocês estão ligados, né, cara? Bot lane é complicado. É uma lane com dois jogadores. Às vezes eles não se entendem. Às vezes um se entende melhor do que o outro, né? Uma dupla se entende melhor do que a outra. E, cara, uma lane que tem dois jogadores snowballa demais. Tem muito efeito dentro do jogo. Então, é isso aí, cara. Sempre que der, velho, tenta dar uma priorizada pra bot lane. Se você não sabe qual que vai ganhar, mano, então você pesa pra que a sua ganhe. Que aí você pelo menos vai ter dois jogadores em uma role ganhando ao invés de um único jogador. Certo? É isso, meus queridos. Acho que eu já pedi já. Deixa eu deixar o like. Deixa eu deixar o likezão aí, cara. É sério, mano. Isso faz muita diferença, rapaziada. Quem puder dar moralzinha aí no like, velho. Vou agradecer demais, certo? E é isso aí, meus queridos. Vamos ver como é que a gente vai sair hoje contra... Pô, mano, contra uma compizinha insana, tá? Contra uma compizinha insana. Devido a... A ter dois assassinos e uma a zero, né? Três campanhas ADs, pessoal. Eu vim com runa de armadura na arvorezinha na terciária, certo? As runas de... Sei lá, de complemento. Não sei como é que se chamam elas. Mas, enfim. Eu tenho que dar uma parecida no top lá, velho. O cara já deve estar... Já deve estar soltando alguns pingos já, né? Mas, enfim. Eu quero pegar meu head aqui antes. Vamos dar um W. O cara vai estacar o wave. Vai querer, talvez, divar, mano? Então, na dúvida, acho que a gente aceita o dive. Porque trocar contra o wave é... É um pouco mais complicado. Num grande resumo, mano. Esse cara vai fazer de tudo pra... Pra ir de base, acredito eu. Vamos ver. Beleza. Já podemos deixar a nossa fiorinha farmar. Tem necessidade nenhuma de... Entrar em cânico aqui. Caso que ele vai ficar aqui também, velho. Pra botar preso no... No rolê. É isso aí. O cara tá aqui do lado. Eu vou... Pô, mano. O pior é que eu não posso sair daqui, velho. Se eu sair daqui, minha... Minha fiorinha se mata. É tipo isso. Como eu tenho regen, cara. Tá tudo super de boa. Chata essa... Esse momento do jogo. Mas, aparentemente... Necessário, né, velho? Cara, complicado, hein, filho? Complicado. Tu quer fazer o quê, meu amigo? Você quer puxar isso aí? Você não quer, né? Quem que eu vou embora, mano? O poço saindo da minha fiora aqui... O negócio tá meio esquisito, né? O Kha'Zix, ele provavelmente roubou ali o meu campo. Minha fiorinha já foi pra cima do brother ali. Sem pensar duas vezes, brother. Então a gente simplesmente flasha, mano. Pra não jogar o posicionamento todo da nossa fiorinha fora. Aceito em vez do Kha'Zix. Rapaziada, não tínhamos muito o que fazer. E é isso aí. Vou ajudar a puxar isso aqui, velho. Deveria ter ajudado já antes, na real. O cara vai... Dá TP. Não, ele deu TP na real. Nossa, esse aqui foi maravilhoso, tá? Toda essa trade que rolou, cara. Ela foi um tanto quanto complicada. Eu saí prejudicado. Mas no final, velho. Eu ia vizendo a catapa, duas waves tacadas pra debaixo da torre. O cara sem TP porque a fiora tinha matado o brother antes. Então no final, rapaziada, foi algo interessante. Puts. 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 Será que fiz a compra certa, rapaziada? O ideal ali seria uma picareta, ou a famosa picarreta, junto com um dano, né? Com espada longa. Porém, não dava. E antes aí de grevas ou picarreta, acho que picarreta é mais overpower, não? Sinceramente, eu não sei, velho. Acredito que sim. Por isso que eu fiz a compra. Mas em match contra assassino, pessoal, não é muito legal se fazer essa compra, velho. Porque grevas ela é troca longa. Só assassino, cara. Vai pular em você, vai te dar um danasse. É isso aí. Ainda mais que eu... Numa match dessas, não fiz o... Não fiz a bota de armor, né? Então mais um ponto aí, cara, pra ser complicado. Porém, por outro lado, ganhamos dano. Então vamos ver. Acabei tomando o double scanto do... Do Kha'Zix. Talvez ele tenha roubado esse campo aqui também. Double scanto, pra quem não sabe, é os dois aronguejos. E é isso aí, velho. Achamos o menininho aqui do nosso lado. Uau. Será que tu vai reto? Não vai, né, amigo? F total. But, ok. Vou ter que divar, infelizmente, mais um campo aí, cara. Pô, esse tá sendo meu jogo, cara. No top, tive que servir de babá pro... Pro cara de Fiora. Agora tem um blitz e um maluco dentro da minha selva ali, cara. E um zed também, né? São três jogadores. Não posso fazer nada. Tenho que divar ali o campo de novo. E é isso aí, cara. Uma situaçãozinha bem chata. Mas... Que aparentemente está fazendo parte, não é mesmo? Então é isso aí. Uma notícia. Esse campo tá level 1 ainda. Ok. Ok. Esse campo aqui foi de base. Talvez o caso isso venha por trás. Mas como que não tá level 6, acho que isso não vai ser um problema. Convido a rapaziada aqui do... Do rei, mano. A acompanhar a gente também no nosso canalzinho secundário. Certo? Linkzinho no... Topo da descrição. Quase que eu falei o comentário fixado. Mas no topo da descrição tem o nosso canalzinho secundário, rei 2.0. Canalzinho atualmente também é onde eu posto umas partidinhas ranqueadas lá, mano. Então você que curte aí, mano. Por exemplo, ontem saiu um vídeo... Ontem não. Antes de ontem, né? Saiu um vídeo de 15 minutos aqui no rei. Às vezes, cara, lá no rei. No rei 2.0, melhor dizendo. Sai vídeo também. Então, mano. Se quiserem fazer a boa lá. É isso, mano. Fica o convite. Pô, eu era pra descer porque o Kha'Zix pode ir ali. Mas minha bot lane não tá... Não tá muito na base do respeito também. Olha aí a pink dos meus brothers aqui, cara. No negócio. Eu não queria ter que ir pro bot, velho. Mas eu não vou... Eu não vou ter opção. Porque a qualquer momento o Kha'Zix vai lá. Aí aconteceu isso aí, mano. Eu falo, velho. Não dá, cara. Bot lane é... Nossa, mano. Nossa, mano. É o que dá pra falar, velho. Nossa, mano. É uma lanezinha realmente embaçada, velho. Ok. Talvez a gente consiga. Não? Não vamos conseguir nada. Bot lane, by the way. Repito. Mano. É um caso complicado essa lane, guys. Seu suporte foi gravado desse jeito. Aí o... Aí o... O teu... O teu coisa... Mal sabe. Mal sabe o Kha'Zix, cara. Que... Mano, meu Deus. Mal sabe o Kha'Zix, velho. Aí que o meu trash não tá nem vendo o que eu tô fazendo no mapa, cara. Trash completamente desligado, filho. Que isso, mano. E o Kha'Zix, enfim, né? Ele fez a postura, vamos por assim dizer, defensiva, mano. Não viu o mid... No mid, não viu o ADC e o suporte no bot. Falou, mano. Aqui, aqui deu pra mim. Na verdade, não deu não, cara. Zero perigo, amigo. Zero perigo, meu amigo. Mas ok, né? Ok, ok. Eu acho que eu vou... Acabar cedendo aqui e aceitando a calda dos brothers. Porque, enfim, né? Nem vou falar nada, não, tá? Dá um Wzom aqui. Se a rapaziada quiser ajudar... Opa, beleza. Safe, assim, de graça. Fiz merda no final. Desfizeram a merda que eu fiz. Tô feliz. Legal. Acho que esse cara tava vivo, né? Moleque, tomar cuidado ainda. Exatamente. Tomar cuidado ainda que pode sobrar pra mim nessa... Nessa brincadeira mirabolante, cara. Fui falar dos outros aí, filho. Já toma, já. Mas é isso. Fiorinha, 3 barra 0. Coisa linda. Casicão tá junto com a gente no level 6. Não tem muito que possamos fazer. Ou aparentemente tem, né? Meu Deus, se ele tá... Tá voltando ali. Tá mech. Vambora, cara. Vambora. Tentar fazer a playzinha do Arauto. Por erro meu. E também por acerto, né? De certa forma. Por erro dos caras também, né, velho? Pô, o que que eles fizeram, mano? A Zera pulou no pitch do nada. Enfim, por erro meu. Fui gravado pelo Blitz. Por erro dos caras. Mano, pularam dentro do pitch. Me deram um lixizão, mano, maneirão. E no final, por acerto nosso. Smiteamos ali e saímos vivo. Legal, rapaziada. Legal, legal. O ruim, pessoal, desse game aqui, velho, que eu tô de grevas, né? Puxa dona. Agora que o Kha'Zix tá 6 e desse tamanho, velho. Vai ser um probleminha pra gente, rapaziada. Vai ser um probleminha. Não sei se eu posso tacar o meu Q aqui. Nosso top não tá lá. O top dos caras tá. Mas o mid dos caras não está. E o nosso está, velho. Então, com o meu mid também. Tá legalzinho no jogo? Resolvi fazer a call de Herald diretona. Pensei que eles não esperariam. E aparentemente não esperaram. O Kha'Zix não veio pra cá. A Gwen não desceu também. Então, eles estavam sem informação. E muito provavelmente realmente não esperaram também. Nem foram checar e nem nada. Eu ia guardar a Pink pro Aralto, né? Estou guardando. Mas no final, deu pra fazer sem usar ela, velho. Poderia. Talvez deveria ter guardado a Moita aqui, ó. Essa Moita de Controle do Rio. Só aqui, rapaziada. Agora que eu fiz o campo da Topside, eu não pretendo mais pisar aqui. Minha Fiora tá 3 barra 0. Coisa linda, coisa bela. Então, se tudo der certo, eu deixo a Pink pra parte de baixo. Coloco ela na Moita lá de baixo. Enfim, na lane do bot. E é isso aí, rapaziada. E é isso aí. O que mais eyes estão a ver, cara? O que mais eyes estão a ver. Acho que eu posso puxar isso aqui, tranquilo? Pô, velho. Pior que eu acho, se eu tivesse lutado aqui, eu consegui esmitar um cara e pegar um, velho. Se bem que a Gwen é da Dash, né? Mas o Kzix e o Pau pegava, velho. Acho que ele gastou o dele. Acho que ele dei mole aqui, hein, velho. Era só ter andado reto pra cima dos caras. De qualquer forma, ruim isso aqui não vai ser. A gente consegue tranquilamente tirar novamente duas waves da Gwen. Esse cara já não deve estar nada feliz. Porém, ele tá com uma E-Farm com o meu top. Então, isso já é loucura. Devido a Fiora tá descendo lá pela Jungle, a My Knit que o cara já espera que eu leve a torre. Então, assim farei. Gostaria do... do Arauto lá pro bot. Ou, em especial, para o mid. Porém, rapaziada, se temos uma oportunidade dessas, por que não assim fazê-la, né, velho? Por que não assim fazê-la? Isso aqui foi a Wardzinha que tinha me... me coisado, velho. Como é que é o nome? Entregado. Caraca, velho. Isso aqui é um jogo. Na moral. Isso aqui é um jogo. Como vocês estão vendo, eu não tô em nenhum momento parando, né? Em nenhum momento eu parei pra fazer, tipo, um Power Farming, por exemplo. Mas eu também não tô em nenhum momento focando nas tretas. Pelo menos ainda não. Agora que a gente tem um itenzinho direto, pode ser que role a pena... a pena começar a fightar em busca de reset. Infelizmente, cara, o bot dos caras ficou muito forte nesse meio tempo. A gente tem um Tailon forte. Eu não tô tão legal assim em relação a Zery, por exemplo. Infelizmente, o cara tá bem mais forte. Porém, é aquilo, velho. É... É isso que nós temos, rapaziada. Então é se virar, velho. Se virar com o que temos. A Zery gastou o dash dela. Se esse cara morrer... Nossa... Senhora... Bom. Se a Zery morrer e entregar um neutralizado desse, rapaziada. O negócio vai ficar louco, hein? Aconteceu. Aconteceu de uma forma muito inusitada ainda. Mas... Aconteceu. O cara deu um flash pra frente ali. Tentou matar o Thresh. Não deu certo. O cara tomou a do Thresh, velho. Chegamos, finalizamos e... E é isso aí, velho. O caso que eu aparentemente fez a jungle dele subindo. Cara, eu queria formar mais um pouco, mas eu já vou ter que dar B já. Tipo, o ideal... Vou deixar ela aqui, velho. Eu vou deixar ela aqui. Eu tô com muito gold. Deveria e poderia deixar aqui. Tanto que o Thresh colocou. Então, beleza. Não faz diferença. Mas eu penso que o... O Blitão ia atirar o Ard direto ali, velho. É, e o Kha'Zix ia atirar agora, com toda certeza. Então, pelo menos, a gente vai ter visão da outra moita. Caso... Não atirem também. Beleza, velho. É isto, rapaziada. É isto. O Ardzinho aqui do lado. Kha'Zix é um level 9. Estamos no level 9 também. É isso aí, velho. É isso aí. Kha'Zix tá aqui. Zed tá aqui do lado também. Kha'Zix me viu, provavelmente. Dependendo como for a TF. Dá pra... Dá pra fazer um estrago. Não era pra eu tá fazendo o Blue agora. Porém, eu não acredito que vai rolar uma TF agora. O T não tá posicionado também na parte de cima lá, velho. Temos tempo, rapaziada. Temos tempo. Pai aqui, ó. Meu Deus. Temos tempo, rapaziada. Temos tempo. Certo? Não sei se temos. Não sei se temos. Não era pra eu te dar desse... Esse quê, velho. Definitivamente. Não sei se é querer demais matar o Zed também. Talvez seja, hein. É. Era demais, rapaziada. Não tinha necessidade nenhuma, né? Vamos combinar. Moleque, eu vou falar... Eu vou falar... Moleque, eu vou fazer um vídeo falando assim, tá? Falei um vídeo falando assim que é a contenção que eu tô na boca. Tá, aí eu tô forçando já. Ó, mas agora eu não forçarei. Se eu não tentar... Ó. Se eu não tomar cuidado... Que é o que eu estou fazendo agora. Que aí, tipo, as palavras saem legal. Dá pra ouvir de boa. Aí, velho. Ok. Só que se eu der um... Só que se eu der um... Se eu começar a falar normal... Olha lá. Ele... Não sei explicar, cara. É... É errado eu falar que eu... Que eu falo fanho? Se, tipo, eu falo assim, normal... Ih, não. Agora eu não tô... Não tô de... 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 De memory. Agora não mais. É fanho? O termo correto? Não sei. Então, às vezes, pode ser que... Que saiam umas palavrinhas assim, tá, galera? Pode ser que saia umas palavrinhas assim. Trashão gravando blitz ali, filho. Não compreendo, senhor. Não compreendo. Eu era pra ir reto? Acho que não. Sinceramente. Acho que não. Jogou a lanterna, chefe? Ei! Não? Nada? Zero? Lanterna agora? Não? 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 Cara, eu posso estar falando muita merda. Mas... Acho que, rapaziada... Ah, não. De novo, não, cara. Não faz isso comigo, Riot Games. Obrigado. Ah, tudo bem que morrer ali também eu ia... Eu ia entregar um neutralizado, eu acho, pra mina ali. Não, não é neutralizado não que eu não tô valendo... Não tô valendo recompensa. Mas, enfim. Ia morrer a troca de nada agora. Antes foi porque... Mano, eu quis tentar matar o Trash. O Trash. O Zed. Tinha necessidade de uma, não. Mas agora a intenção era boa. Beleza. Pô, eu sinto que eu tava falando um negócio importante, eu... Eu esqueci, véi. Não sei. Acho que não tava falando nada importante, não. Penso eu. Mudando o assunto, rapaziada. Não sei se vocês acompanham. O... Melhor Mastery do mundo! Mais conhecido como Cinerias. O rei... King Cinerias. Conhecem, rapaziada? Não sei se vocês conhecem, mas... Enfim, resumo da ópera. Parece. Pelo que eu fiquei sabendo de um inscrito... Lá de Portugal. Inclusive, um salve aí pra você. Ai, pro! Sei que você vai ver esse vídeo. Enfim, ele... Ele diz que parece que o... Parece que o... Esqueci o nome. Acabei de falar o nome, cara. O Cinerias, pô. Parece que o Cinerias vai vir pro... Pro servidor brasileiro, rapaziada. Vai ter um ligue. Ai, meu Deus! Gente! Gente! Eu vou ficar louco. Eu vou ficar louco, cara. Eu vou ficar louco. Eu vou ficar louco, cara. Mas, enfim. Cinerias, rapaziada, aparentemente, virá para o Brasil. Não sei se vocês já ficaram sabendo aí dessa notícia. Mas... É o que temos de information. Cara, o que diabos tu pensa que tu tá fazendo, cara? Fala pra mim, irmão. Pô, mas que nível... Mano... Você é louco? Eu não tô em condições de falar nada. Mas olha o que eu tô fazendo também já no jogo. Eu vou ficar bem quieto. Eu vou ficar bem quieto, sinceramente. Eu não tô em posição pra cobrar nada de ninguém. Pelo arauto, pela morte lá no Zed. Essa pele ali do mid que eu tomei dois vezes da torre a troco de nada. Entre aspas. Ali, ali... Eu... O cara cancelou a ult do Zed. Uau! O cara cancelou a ult do Zed, cara. E... Foda-se. É isso aí, mano. É isso aí. Mas, enfim. A play do mid ali, velho. Rapaz... Não coloco como... Como errada, não. Rapaz, mas esse Zed aí, ele tá batendo um ligue ali, né, velho? Aparentemente. Pelo pouco que a gente vê, o cara tá batendo um ligue, velho. Uau! Teremos que cuidar-nos. Caso o cão tá na lateral, eu acho que dá pra gente fazer frio esse objetivo aqui. Eles vão querer até contestar o barão, se pá. Ó! Vai lá, amigo. Vai lá, amigo. Vá para lá, amigo. Não vai, não? Vai, não, amigo? Ei! Alô! É pra cima, chefe. Não é pra baixo, não. Não é pra baixo, não, cara. É pra cima, amigo. Pra cima. Ó lá, no final, velho, os caras tentaram ali... Tentaram, né? Aparentemente, pelo menos, trocar um... Trocar um... Um dragão pelo negócio. Um dragão pelo barão. Só que não deu tempo para os caras fazerem. Eu, por ter uma Gwen do outro lado, optei em fazer o It Sand do que Death Dance. Que é o que eu tô fazendo, né? O limite da razão. Só que, velho, não foi uma compra das melhores, não, né? Porque a Gwen, ela dá dano mágico, sim. Só que é muito mais... Dano verdadeiro do que mágico, em si, entendeu? Então, acho que eu trollei, velho. O Death Dance, acho que surtiria... Surtiria mais efeito, galera. Basicamente, é isso. Eu tô esperando pra ver se um Kzix aparece lá no bot. Não sei porquê, mas eu acho que ele vai estar lá, velho. Nossa, que tristeza, hein, velho. Que tristeza. E eu não sei se a gente pode fazer isso, amigo. A gente tá com dois caras a menos, chefe. Teu boneco passa a parede e tu vai embora por cima qualquer coisa, né? Mas se der merda, eu não tenho o que fazer não, amigo. Eu não quero gastar meu flash a troco de nada. Vamos devagar, meu brother. Ok. Ok, ok. Gameplay apurada, rapaziada, mano. Flashzão da Caitlyn, reposto da Fiora. O cara pisou na trap do brother ali, velho. Eu tô tentando priorizar um pouco o farm, pessoal. Porque, mano... Esse jogo aqui eu dei muito cover no começo, velho. Cover lá pro top e tal. Dividindo XP, mano. Não é maneiro. Tanto que o Zed tá 14, eu tô 12, filho. Tudo bem que eu tô no level do Kha'Zix, mas... A gente quer sempre mais, né? Definitivamente. Queremos sempre mais. Caraca, mano. Mas aí também é o fim do mundo, não é não? Uau! Ataques básicos poderosos! Agora vamos dar uma troladinha, rapaziada? Vamos! Roll! Molho, moleque. Não dá não, cara. Aí, papo reto. Não deixa teu like aí, cara. Porque agora eu sou carioca, entendeu, brother? O carioca fala brother? Não sei. Sei que eles falam papo reto. Mas é isso, cara. Se você não deixou seu like ainda, cara. Por favor, deixa o likezão aí, velho. Fortalecer. Pentinha pra rapaziada aí, mano. Não é todo dia que você tá saindo penta, não é, galera? Tivemos uma... Uma leitura da TF muito boa. Eu fiquei prestando atenção na Zed. No final, velho. O Zed, ele caiu no colinho do pai, né, velho? Então, tipo assim, eu me posicionei pra tentar pegar a Zed. E no final, o Zed voltou e, velho, foi brinde. Foi brinde, foi brinde. Beleza. Agora eu posso fazer a Death Dance, que eu acabei não fazendo antes. Acho que eu já vou até optar por ela. Ou faremos simplesmente e puramente dano? Já aqui estamos deste tamanho. Bom, vou fazer. Aproveitando, né, que eu falei do Sinéries, pessoal. Pra quem não sabe, melhor master do mundo. King Sinéries. O cara que pegou top 1 no servidor da Europa, que foi fazer um bootcamp recentemente na Coreia. Que eu saiba, não tenho bem certeza, mas que eu saiba, não chegou a pegar Challenger na Coreia. Porque duas contas dele foram banidas. Dele foi banida. Não sei explicar pra vocês o porquê. Exatamente. O que ele fez de errado ou de certo. Realmente, confesso que eu não sei. Mas eu sei que o servidor coreano... Bom, galera, eu vou falar o que eu sei, tá? Num resumo. Vou falar o que eu sei. Eu não sei se é verdade, é o que eu fiquei sabendo. Por cima. Parece que a Coreia você precisa ter CPF pra jogar. Os caras foram pra lá sair em conta da Riot. E aí deu merda pros caras. Num resumo. Pros caras, pros Sinéries. Ele colocou as duas contas que ele tinha lá no Grão Mestre. Porém, rapaziada, não passou disso, velho. Quando ele ia colocar a conta Challenger... Infelizmente... Aqui que eu penso se matar pra dar GG qualquer coisa. Quando ele foi colocar a conta Challenger... Parece que as duas contas que ele tomou... Que ele tava jogando tomaram ban. Enfim, pessoal. Só pra terminar o comentário aí do Sinéries lá no servidor da Coreia. Ele acabou não pegando Challenger lá. Porém, muito provavelmente, ele conseguiria pegar o Challenger lá também. E o que eu tô curioso pra saber, rapaziada, é como ele vai agir no nosso servidor. O período de adaptação de um cara que vem de um servidor que é melhor do que o nosso. Que é um cara muito bom em macro game. Vindo pro Brasil, cara. Onde geralmente o macro não é tão bem aplicado quanto lá fora. Não podemos falar que o nível de jogo também, querendo ou não, né? Todo mundo fala que o nível de jogo do Brasil, cara. Ele é muito podre em relação aos jogadores de fora. Então, enfim, pessoal. Eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser a adaptação dele jogando na nossa SoloQui. E por falar na nossa SoloQui, pessoal. Esse foi o resultado de hoje aqui da nossa partida. Terminamos aí, então. 13 barra 1 barra 3. O nosso gráfico de dano, então. Ficou na casa dos 17.690. Pegamos um pentakillzinho. E no final, 26 pedeles pra conta com uma nota S+. Se você gostou do conteúdo, por favor, considere deixar o seu like. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. E é isso, meus queridos. Desejo a todos vocês uma ótima semana. Se cuidem, fiquem todos na paz. E eu vos espero em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Essa merda tomou o copo e eu tomei no cu. Muito obrigado a você, gravadora, que comprou os direitos da minha musiquinha final. Dos vídeos do canal, agora eu te peço um like pra poder comprar essa merda de volta.